Sou de Campinas, São Paulo, tenho 43 anos. Estava eu presa em casa pela pandemia e procurando algum tipo de atividade física, né? Porque eu estava me sentindo muito parada, muito dentro de casa e já estava um pouco sedentária mesmo antes, né? De atividade física, mas a gente ainda tinha movimento do trabalho, de fazer as coisas e estava aqui parada. E comecei a fuçar no YouTube, aula de, sei lá, de qualquer coisa. E eu fui bailarina por 10 anos, dos 8 aos 18 anos e fui caindo em aulas de dança, aula de balé online. E aí coloquei e apareceu uma aula sua. Já fiz a primeira aula, já amei. Era uma aula bem iniciante, mas gostei muito, assim. E por coincidência, aquela semana você estava fazendo uma semana como essa que vai ter agora, né, de imersão. Eu não lembro direito como que chamava, mas eu lembro que era sobre treinamento para vir pirueta em uma semana, sei lá, quatro dias, como é que você falava lá? Em quatro aulas. E eu falei, é, não, né? Nunca virei pirueta quando eu tinha 15 anos. Agora que eu vou virar pirueta? Imagina, né? E, de repente, isso aí virou pirueta. No final dos quatro dias lá de treinamento, viria uma pirueta. Eu falei, não, não acredito. Em seguida, você nos convidou para fazer a inscrição para o TBD. Fiquei em dúvida, né, se eu conseguiria fazer alguma coisa dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, percebi que eu estava bem empolgada e resolvi, comprei o treinamento e comecei, né? Foi assim que eu te conheci. Eu lembro que você começa com as aulas do TBD e fala, não pula as aulas. As primeiras aulas são todas teóricinhas, não tem nada de prático, né? E eu fui indo, fui indo. Comecei, né, imprimir o planner, fui escrevendo, né? E a primeira parte que você começa a pensar, o que você deseja, o que você quer com o TBD. Você vai criando coisas na sua cabeça. Você nem sabia que você precisava, que você tinha algum sonho. Você vai fomentando essas coisas, né? E preenchei tudo, fiz tudo, fiz o planner. E sentia, né, aquelas dores e tal. Tenho problemas nos joelhos, depois a gente até focou mais nisso. Sentia, então, a questão de respeitar o limite, né? O dia que eu sentia, no dia seguinte não fazia a aula. Se tivesse muito, pulava dois dias. Mas, quando eu fui ver, meu corpo foi respondendo. E eu já estava conseguindo fazer três, quatro aulas por semana com uma certa tranquilidade, né? E fui entrando, né, na turma, né? Nas conversas pelos YouTube, chat e tudo mais, né? Fui conhecendo pessoas, vendo histórias de colegas hoje minhas, né? Que na época eu falava, nossa, olha só, né? A Soninha, gente, ela tem 60 anos. Eu estava falando, não, Sala está fazendo, está até 60 anos, está fazendo. Eu vou também. Eu ficava assim, nossa, Leila, olha. E hoje em dia são todas minhas amigas Odetes, né? E depois de um tempo, eu entrei no T8S. Criei mais amizades, né? Mais conversas, mais apoio, maior rede de apoio. E então, você e a Tia Ju deixaram as pessoas que não tinham entrado no desafio entrar e refazer o TBD. Então, eu comecei do zero de novo com a turma, acho que era a turma 17, se não me engano. Fiz o desafio 2.3 com a turma 17. Gente, que tria, é uma delícia. Quem está em dúvida de entrar ou não entrar, nossa, é maravilhoso. Olha, eu amei, eu amei. Tanto pelas questões de aprender os passos mais difíceis, passos que eu nunca tinha aprendido lá. Nas épocas antigas, aprendi. E o balé de repertório foi um sonho, assim. Porque eu lembro de ter tido contato com o balé de repertório muito pequena, muito pequena. As professoras levavam a gente numa salinha, né? Ó, denunciando a idade, né? Eu já denunciei com aquela minha sapatilha de ponta que eu falei a marca. Agora, vou denunciar, a gente ia ver videocassete das aulas dos balés de repertório. Era muito pequena. E eu via aquilo, eu ficava, assim, abobalhada. Mas, mesmo fazendo 10 anos de balé presencial, eu nunca mais tive contato. Nunca ninguém ensinou, nunca ninguém adaptou. Então, que tri te dá a oportunidade de viver. E você, é muito interessante porque você entra no personagem, né? A Mari e a Bia fazem você entrar no personagem, conhecer a história, entender. E aí, quando começam as meninas, todo mundo gravar os vídeos, você vai vendo que as pessoas vão fazendo seus figurinos, suas caras, suas montagens de cenário. E cada uma dá a sua interpretação. E a sua dança é muito legal de vez, né? O balé é inspiracional no TBD. As aulas também que tiveram no Kitri são sensacionais. Eu adoro essa parte. Então, a ponta, para mim, era algo, meio que um trauma da época antiga, assim, né? Porque eu tive, acho que eu comecei com 11 ou 12 anos, né? Eu sempre tive dificuldade para achar a ponta no tamanho do meu pé. Eu sempre fui alta, né? Então, eu tinha esse trauma. E eu lembro de não conseguir evoluir na ponta, né? Eu fazer o método Royal era aquela coisa um pouco engessada, um pouco... Não sei o que que acontecia. Talvez eu deveria ter feito mais aulas de ponta, mas também escolhi por estudar, né? Fazer o colégio técnico, fazer faculdade e não seguir para a parte do profissional do balé, né? Não tinha incentivo na época, não fui para o outro lado. E a evolução que eu tive na ponta foi muito maior do que naquela época de quando eu fazia quando adolescente. Mesmo com todas as dificuldades do seu músculo, tornozelo, dores, dores articulares, problema do joelho. Eu estou muito mais avançada hoje do que naquela época. É muito incrível para mim. E agora fui para o presencial, né? Também mais um... Afinetadinha de mar e vamos para o presencial. Eu já estava com isso na cabeça. Era uma das minhas metas que a gente colocou lá no PBA, que a gente fez aquela visualização. E eu nem sabia. A visualização estava na minha cabeça, em algum lugar guardada, que eu estava fazendo uma aula presencial. de um jeito tal, 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 com tal, tal, tal pessoa vendo. E o caminho para chegar a isso é fazer uma aula presencial, né? Então, querendo ou não, fui. E já cheguei, já entrei no nível intermediário da Royal e tem ponta. E eu assim... Meu Deus do céu. Mas foi muito bom, porque eu estava preparada. A professora chegou, você tem ponta. Eu fiquei pensando, imagina se a professora fala assim, que eu falo, eu não tenho, não sei o que se trata. Eu ia passar tudo sem o apoio do TBD, né? Do meu grupo, do meu mundo paralelo de amigas que me acharam loja. Foram comigo em São Paulo. Nossa, não tenho nem o que falar das minhas amigas Odete. Sem elas, não teria chegado também a lugar nenhum.